Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo top pra vocês, é GINLIG, GINLIG, Liga dos Girassins no canal O jogo atualizou hoje, tem uma atualização, atualização 7 com novos códigos, com todos os códigos ativos funcionando perfeitamente pra vocês Vou falar sobre essa atualização aqui, agora tem um novo evento aí no mundo 1, 5, 6 e 8 Então pra quem tá nesses mundos aí, no mundo 1, claro que todo mundo tá E essa competição aí ajuda muito, por exemplo, eu vou tipo aqui falar sobre essas auras Essas auras novas, Premium, GINLIG, ESPINHAS, mais 2, mais 1, F2P, GINLIG, SLOT e F2P UPS Então gente, ó, já vamos deixar o like pra mais vídeo aí, de ligue no canal Se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeo top, porque demorou muito gente Estava muito tempo sem gravar vídeo e agora estamos de volta aí com tudo Lembrando que agora 2 vídeos por dia, então vocês escolhem os horários lá na comunidade Do YouTube, beleza? Na comunidade do YouTube, você escolhe o melhor horário pra mim, tá trazendo vídeo pra vocês E aí eu vou estar trazendo todo dia, como vocês estão vendo aqui Eu estou com um Senhor Celestial, tô muito, basicamente não muito forte, né? Pra quem não usa, pra quem não usa Game Pass é muito complicado, é muito complexo mesmo Mas pra quem usa Game Pass ajuda demais, porque tem muitas novidades aí, beleza? Beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos falar um pouco sobre essa atualização e trazer os novos códigos aí pra vocês Pra usar os novos códigos é fácil, é só você descer até aqui embaixo aqui, ó Depois de GINASIO, GINASIO PASS e clicar em códigos Aqui tá vendo tudo grandão aqui? É só você usar todos esses códigos Mas antes de passar esses novos códigos Eu queria lembrar pra vocês que todo sábado tem atualizações, tem mini update Tem muita coisa incrível, beleza? Então partiu códigos Então gente, esse código aqui que eu vou passar pra vocês É Summer Vibers Esse código aqui, esse e mais códigos pra vocês Summer Vibers vai te dar muitos boosts grátis Tá vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 boosts Ó, 5 Summer Drinks Climbing Então eu tenho 5 Summer Drinks Climbing Então coloca aí, ó Summer Vibers Você vai ganhar 5, 5 necessariamente 5 drinks aí pra vocês Tá ficando muito forte no jogo Então Summer Vibers é o primeiro código que eu vou estar trazendo pra vocês E vou estar, enquanto vocês vão usando esse código Tá vendo que a letra maiúscula tá Não S e não V Eu vou falar sobre essa atualização O que eu achei, gente? Foi uma mini atualização Por quê? Porque galerinha, lembrando que essa atualização 7 Atletas iniciarão suas próprias academias Suas próprias competições Por exemplo, em academias 1, 5, 6 e 8 Como eu falei, competir em mini jogos de natações e pista pra ter chance Por exemplo, eu vou na 1 Vamos lá, clica aqui É, ginásio Ginásio de praia, claro Teletransporte Tô indo pra lá Tô indo rapidão, né? Chegando aqui rapidão Depois eu passo os códigos pra vocês Então, no mundo 1 tem mini jogos de natação e pista Para ter a chance de obter diversas recompensas diferentes Sendo elas auras, rodadas de equipamentos premium Mais slots de equipamento elevado Até o level 3 no total Poderes gratuitos Mini jogos de trilha Os jogos competirão em formato de pista Contra boss, NPCs Para obter recompensas incríveis Mapas de pista exclusivas para as duas academias Que estão por aí, beleza? Então, tá vendo aqui, ó Trank vs Lich Aqui, a competição aqui 1 com Dau, ó Tá vendo, ó Trank vs, tá vendo? Peraí 11 minutos Com Dau Competição em escola Com Dau, tá vendo? A competição que você pode estar participando Em breve A competição E a pacote de emissão Então, esses aqui são os Onde você pode estar fazendo muitos jogos aí É incrível Então, se gostou do jogo Já clica em gostar do jogo Para ter mais código Vamos lá Sem mais enrolações Sem mais delongos Vamos colocar os códigos Já colocaram o código Summer Vibes, né? Vamos lá, mais um código Mais um código pra vocês Coloca aí Rider Food Rider Food Mais um código Deixa eu ver o que a gente ganha Ó, já usei Esses códigos que eu já usei Então, vão passar mais códigos incríveis Mais um código aí pra vocês Você vai ganhar duas chakras Aqui, Pirate Bug Fix Mais um código São vários códigos incríveis, gente Vamos passando códigos Pirate Bug Fix Colocaram o código Vamos lá, vamos lá Vamos lá Atualização 7 Então, veio várias coisas Que vocês podem estar Utilizando aí Nesse novo jogos aí Que vocês podem estar Utilizando Tá vendo? É girar Zero o restante Então, vocês precisam de Robux Tudo é Robux Nesses jogos do Roblox, né? Tá vendo? 9 minutos Pra ter 11K Tá recomendado Então, aqui tem que ter Trank Vs Light Esse aqui é Contar a competição Em 30 Competição escolar Que é a competição normal Isso aqui É a competição Que pode estar Em 9 minutos Então, colocou o código Vamos lá Mais aí Pirate Bug Fix Mais um código Coloca mais um código Coloca aí O Fruit Pirate Fruit Pirate Mais um código incrível Um código sensacionalmente Muito bom Vamos lá Mais códigos Coloca aí Mais um código Coloca aí também O Divin Muscles Ó, gente Vocês vão ganhar tudo Poção de dinheiro Mega poção Poção de anjo Fruta divina Poção de 8 mongas Por isso que eu clico Enviar Pra saber se os códigos Estão funcionando ainda Perfeitamente Mas estão funcionando Então, são todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente Pra vocês Vamos lá Mais um Mais um código Aí pra vocês Coloca aí Update 2 Eita Update 2 Parece que não Ah, está assim Gente É porque minha internet Não está muito Daquelas coisas Vamos lá Update 2 Mais um código Mais um código Aí pra vocês Coloca aí 650K likes 650K likes Mais um código Sensacionalmente Muito bom Esses códigos Eles te dão Auras Te dão Rerros Auras E também Vocês podem estar ganhando Personalizando Vamos lá Coloca aí 150M visits Está vendo 150M visits Mais um código 150M visits Vamos colocar mais um 1M members 1M members 1M members E código 2.5M Frames Acho que só está funcionando Mais um código Então Beleza gente Vamos lá Coloca mais um código Lembrando que só tem Esses códigos ativos Então quando tem Mais atualização Vou estar trazendo Mais vídeos top Para vocês Mais vídeos incríveis Vídeos sensacionais Que vão te ajudar Demais aí no jogo E claro Participe desse evento Que está rolando Aí Beleza O último código Que está funcionando É este aqui Então coloca aí Esse último código Aqui Então é isso Deixa o like Compartilhe Se inscreve no canal Vamos colocar os códigos Ativos Código que vai te dar Muitos boosts Que vai Vocês vão ficar Muito forte Nesse G League Beleza Que é mais de outros jogos Diferentes Que eu vou estar trazendo Aí para vocês Então é isso Vamos deixar o like Compartilhar com os amigos Familiares E todos vocês Que Marcos Drummond Está de volta É isso Valeu E todos vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri